Olha, já está no presídio o homem que matou e enterrou uma mulher no quintal da casa dela. Isso aconteceu em Rio das Ruas Três. Tem reportagem. Uma transferência de carro e um endereço, além de informações privilegiadas obtidas durante as investigações. Era o que faltava para a Polícia Civil desvendar o desaparecimento da médica Glaubênia Serpa Costa, de 53 anos. O sumiço da endocrinologista começou a ser investigado pela Polícia Civil em Rio das Ostras, no interior do estado do Rio, em janeiro deste ano, a pedido do Ministério Público. A médica foi tida como desaparecida em julho de 2023. Com base nas informações, os policiais conseguiram chegar até o principal suspeito, um funcionário que era apresentado, inclusive, como irmão de Glaubênia. Uma amiga dela de um outro estado passou algumas informações, alguns prints de conversa de rede social, em que ela se referia a Emanuel como sendo uma pessoa que seria muito próxima dela. Iniciamos trabalhos para tentar identificar quem era Emanuel e, a partir da pesquisa sobre o veículo da vítima, a gente conseguiu perceber que uma pessoa chamada Emanuel teria feito a transferência, já em dezembro do ano passado, para o seu nome. Diante de tal informação e com o endereço de Emanuel, a partir de sítios eletrônicos de inteligência, foi diligenciada até a residência de Emanuel e, em sede policial, após um interrogatório minucioso, ele acabou por confessar que teria efetivamente matado a vítima e indicado o local onde a mesma estaria septada. Ele informou que os atos executórios do feminicídio se iniciaram com uma esganadura e, após a perda dos sentidos da vítima, ele se utilizou de uma faca. Faca esta que, inclusive, menciona no depoimento que estaria enterrado junto com a vítima. Em depoimento na delegacia, o homem revelou o que havia feito com a vítima. Além de matar Glaubene a facadas, ele enterrou o corpo no quintal da casa da médica. O crime teria sido cometido há oito meses. A polícia civil teve acesso ao imóvel. No local indicado, eles fizeram as escavações e encontraram o corpo numa cova rasa, dentro de um saco. O material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para o exame cadavérico. Glaubene morava nesta casa, em uma rua sem saída e de pouca movimentação, em um bairro residencial, numa área considerada nobre em Rio das Ostras. Do conjunto de imóveis, a casa da médica é a única com sinais de abandono. A endocrinologista não possuía familiares na cidade. Os vizinhos não quiseram gravar a entrevista, mas relataram à nossa equipe que na época do desaparecimento, ela teria conhecido um rapaz e havia abandonado tudo para viver com ele, inclusive os animais de estimação. Três cães e três gatos, que eram a paixão da vida dela. Na verdade eram dez, mas eles foram saindo da casa, então os vizinhos começaram a ajudar, adotaram eles, mas os cães estão, por enquanto, em lar temporário, sendo alimentados, nós estamos levando veterinário hoje, vão sofrer tosa, banho e vamos tentar adoção conjunta para esses animais. A versão, que não convenceu os vizinhos, teria sido contada pelo funcionário da médica que foi preso. Segundo a polícia, ele era o homem de confiança de Glaubênia e tinha total acesso ao imóvel. Durante as investigações, os policiais descobriram que o criminoso movimentou a conta bancária e as redes sociais da vítima para não levantar suspeitas. Ele chegou a transferir o carro da médica para o nome dele. Inicialmente, a relação de Emanuel com a ofendida se iniciou por intermédio da esposa de Emanuel, que seria diarista da vítima. E, a partir de então, ele começou a prestar serviços numa situação de faz-tudo da ofendida e o relacionamento dele se foi avançando a ponto de, segundo ele mesmo, possuir várias procurações e que, portanto, por conta dessas procurações dadas pela vítima, é que ele conseguia administrar contas bancárias e conseguiu fazer, inclusive, a transferência do automóvel para o seu nome. O suspeito, além de ter ocultado o corpo da vítima após cometer o feminicídio, ele tentou dar uma adnormalidade com o que tinha a seu dispor. Ele continuava alimentando os cachorros da ofendida. Acredito que continuava pagando os aluguéis, isso ainda não está levantado, mas acredito que sim, já que ele manipulava as contas da vítima. E não descartamos ainda a possibilidade de outras pessoas envolvidas. A gente ainda tem que investigar mais para poder ouvir testemunhas, pessoas que tenham algum conhecimento sobre o fato, a fim de apurar funcionários da ofendida, para entender essa relação que havia entre a falecida e o autor dos fatos.